No vídeo de hoje vamos falar do forno elétrico de bancada Fischer 44 litros. Vou fazer uma análise completa e sincera, tá? Falarei das suas funções, vantagens, desvantagens e no final mostrarei se vale a pena ou não ter esse forno. Eu me chamo Evandro Guedes, sou um dos responsáveis do site eletrocozinha.com que é o maior site de eletrodomésticos para a cozinha do Brasil. Já quero iniciar esse vídeo destacando que caso você goste desse forno Fischer, saiba que o melhor lugar para comprar ele é na Amazon, que é uma plataforma segura e permite ler avaliações de outros compradores. Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores Amazon do forno Fischer Grill 44 litros. Agora vamos falar das suas funções e características. Aça, doura, tosta e gratina os alimentos. Esse forno é capaz de assar, dourar, tostar e gratinar os alimentos, oferecendo versatilidade na hora de cozinhar e assar diversas receitas. Timer de até 120 minutos. Esse timer permite ajustar o tempo de cozimento dos alimentos. Ele pode ser configurado com duração de até 120 minutos, ou seja, 2 horas. E emite um aviso sonoro quando o tempo programado é alcançado, facilitando o controle do tempo de cozimento. Controle de temperatura. Esse forno possui um controle automático de temperatura, que permite ajustar a temperatura de cozimento dos alimentos. A faixa de temperatura varia de 50 a 320 graus, possibilitando o preparo de uma ampla variedade de pratos, desde alimentos delicados até assados, mais robustos. Autolipante. Esse forno Fischer Grill possui um revestimento interno autolipante, o que facilita a limpeza após o uso. Esse revestimento reduz a aderência de resíduos de alimentos, tornando a limpeza do forno mais rápida e fácil. Bandeja esmaltada. Essa bandeja esmaltada coleta os resíduos dos alimentos durante o cozimento. Ele pode ser facilmente removida e limpa, evitando a sujeira do interior do forno e tornando a limpeza muito mais fácil e rápida. Lâmpada interna. Essa lâmpada permite visualizar o interior do forno durante o preparo dos alimentos. Isso facilita o acompanhamento do processo de cozimento sem precisar abrir a porta do forno, ajudando a evitar a perda de calor e garantindo melhores resultados nas receitas. Luz piloto. Essa luz indica quando o forno está ligado, facilitando o uso e garantindo a segurança durante o uso dele. Vantagens desse forno. Boa capacidade. Sua capacidade é de 44 litros. É ideal para preparar uma variedade de alimentos, como assados, pizzas, bolos, entre outras receitas. Diversas funções úteis. Esse forno oferece diversas funções, como assar, dourar, tostar, gratinar. Isso proporciona versatilidade no preparo de diferentes tipos de alimentos, permitindo que você varie suas receitas e tenha mais opções na cozinha. Controle de temperatura. Isso permite que você tenha o poder de ajustar a temperatura de acordo com a sua receita, garantindo resultados precisos e consistentes em cada preparo. Timer. Essa é uma ótima vantagem, porque permite que você programe o tempo de cozimento dos alimentos com precisão, com um timer de até 120 minutos e aviso sonoro. Você pode configurar o tempo de preparo de acordo com a sua receita, evitando que os alimentos fiquem tempo de mais ou de menos no forno. Facilidade de limpeza. A limpeza é simples e fácil com esse forno elétrico da Fischer, já que ele possui um revestimento interno autolimpante, que evita que a sujeira impregne nas paredes do forno. Acessórios. Esse forno vem acompanhado com acessórios úteis, como a bandeja esmaltada para resíduos, que facilita a coleta e a limpeza dos resíduos dos alimentos, mantendo o forno mais limpo e organizado. Mas afinal, esse forno Fischer é bom? Vale a pena? Sim, ele é bom e vale a pena o investimento, tá bom? Isso porque esse forno é versátil e prático para a sua cozinha e possui uma boa capacidade, que é de 44 litros. Com isso, ele oferece espaço suficiente para assar, dourar, tostar e gratinar uma variedade de alimentos. No geral, o forno elétrico Fischer Grill, bancada de 44 litros, pode ser uma escolha válida para quem busca um forno elétrico de qualidade, com boa capacidade e diversas funcionalidades úteis para auxiliar nas atividades culinárias do dia a dia. Vale destacar que o melhor lugar para comprar esse forno atualmente é na Amazon, tá bom? Isso porque a plataforma oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo o forno Fischer Grill, com opções de modelos, cores e configurações diferentes. E o ponto mais importante é que na Amazon você pode comparar preços e avaliações de outros compradores, ajudando na sua escolha do melhor produto de acordo com as suas necessidades. Por isso, deixarei na descrição o link dos melhores vendedores que vendem esse forno Fischer 44 litros. Bom, espero que eu tenha te ajudado com esse review. Um forte abraço e até o próximo vídeo.